. 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 colete não é outro squad mano eu sei disse que ele não me viu é mais bom viu caralho e tem cara né oi 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 tem colégio que o eu não sei que a gente tem que ter 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 o que é meu deus do céu que que eu fiz com esse cara o que é meu deus 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 eu não pensei que tinha gente que ia ficar branca aqui carro branca mata esse cara pelo amor de deus gente e aí o atuado o atuado e aí e aí e aí e aí e aí e aí o 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